Prato vegetariano ou vegano, harmonizando com hidromel. Numa pergunta enviada durante a live, fala hidromeleiro, juntamente ainda com a resposta com o convidado, aqui no Momento do Hidromel, solta a abelhinha aí! Fala aí, Paulão! Ó, tem a pergunta aqui do Ricardo Castro. Fala, Paulo! Seguinte, meu irmão, compartilha uma harmonização de algum hidromel teu com um prato vegan tipo a base de cogumelos. Grande abraço pra ti e pro Mu! Parabéns, galera! É isso aí, Paulão! Cara, se me permite aí dar uma pitecada nessa brincadeira aí, cara? Vai lá, vai lá! Cara, eu acho que não era legal falar só o prato, cara. Vamos jogar dois nessa brincadeira, cara? Vamos aí, vamos lá! Eu acho que assim, ó... Você pediu de cogumelos, né, Ricardo? Mas, ó, vamos falar o tempurado de vegetais, cara. Seria legal porque, pô, dá pra fazer com ovo, sem ovo, cara. Então, aqueles ingredientes empanados, pra quem gosta de tempurar, conhece comida asiática aí, sabe que, pô, pode ir abobrinha, brócolis, cenoura, batata doce e uma textura, assim, mais delicada. E eu acho que vai cair bem, assim, sei lá, com hidromel, com mel de laranjeira. O que você acha, Paulo? Só mel de laranjeira? O que você acha? Um ponto que a gente tem que observar é que, dependendo do vegano, eu acredito que todo vegano, ele acaba não tomando hidromel, né? É mesmo, cara, é mesmo. Esse lance do mel. Mas, pra tempurar, a gente indica algo gaseificado, então, o Hop Bee, né? É mesmo, cara, boa. Complexo, é um hidromel que tem lúpulo, ele é gaseificado, então, acho que harmoniza muito bem com esse tempurar, né? É, eu acho que sim, cara. Ele tem o frutado também, o frutado semibate legal aí com o que eu tomei lá, né? Então, a gente tomou, né? Você sabe qual que é o sabor, como é que é o reto sabor também. Tem o floral também, que vem do laranjeira, né? E tem o lúpulo, né, Paulo? Que também é um floral, cara, não deixa de dizer. Exatamente. Que eu acho que vai incrementar aí, né, cara? Isso, exatamente. E eu acho que vai incrementar. E, aliás, o gaseificado, pra quem não sabe aí, ele dá uma quebrada sempre. Pensa assim, tá? Tem gordura frita, principalmente, o gaseificado sempre vai casar super legal. Bom, vocês já sabem disso. Quem gosta de tomar um refrigerante depois de uma fritura? É difícil alguém tomar aí, vai, sei lá, vai comer um pastel, um frango a passarinho, né? E vai comer um vinho, vai tomar um vinho, algo muito, se não tiver gás. Tem que ter gás, tem que ter acidez. Tanto que a gente coloca, inclusive, um limãozinho em cima, né? Pra dar aquela acidez legal. Cara, legal demais, cara. Se o roupir, acho que vai cair legal mesmo. Cara, e o outro que eu gostaria de dar uma pitecada aí, já na pegada do Ricardo, cara, o tagliateri com o ragu de cogumelos, hein? Eu acho que seria um prato legal, que aí não seria tão leve, seria mais robusto, né? Você sabe que, pô, o cogumelo tem aquela coisa meio terrosa, pô, pode harmonizar legal com o hidromel aí, sei lá, frutado, com frutas. O que você acha aí, Paulo? Eu acredito que, assim, hoje no portfólio da SCAD, o Red Day, que são frutas vermelhas com hibisco, também ele casaria muito legal. Como você falou desse lance terroso, né? Ficaria muito interessante com o tagliateri. Eu acho que o tagliateri ia pegar legal por causa da riqueza do molho, ia ser, sei lá, ia ajudar a cortar um pouco da riqueza do molho, mas também ia dar uma diversificada. Frutas vermelhas, cara, vai casar muito legal também com o cogumelo aí nessa brincadeira. Vai querer, tem acidez, a acidez sempre é bom, a gente sabe disso em pratos mais robustos, assim, quando você tem muita gordura. Com o ragu, pra quem também não sabe o que é ragu, é como se fosse o molho que fica mais tempo cozinhando, ele fica reduzindo. Então, não é só cogumelozinho leve, ou só, tipo, como você pega ali, vai o shimeji na manteiga, ele vai ter corpo, então vai ser cogumelo mais com corpo ali, pode ser o porto belo, pode ser até aqueles outros cogumelos mais caros, que fica bem legal, e ele vai reduzir, então ele vai ficar com um molho bem tipo de molho madeira, tá? Bem incorporadão mesmo, que é uma acidez que precisa pra dar uma quebrada, cara. Eu acho super bacana. E pra você que gostou dessas ideias aí, é vegano, não é vegano, já sabe que lá no site da SCAD e hidroméis, você vai poder adquirir os dois hidromelões aí ótimos do Paulo, cara, show de bola. Fazer essa harmonização, faça os pratos, manda pra gente, inclusive, aí, o feedback, se deu certinho aí. Paulo, acho que respondemos a pergunta aí do nosso querido amigo Ricardo Castro, cara. Acho que sim. Beleza? Obrigadão, Paulo, novamente aí, com esse segundo tempo do... Fala em Dromeleiro. Valeu, galera, obrigado. Valeu, Paulo. Falou, velho. E aí, achou legal essa resposta aí? Gostou dos pratos? Uma próxima live vai ser com o Alexandre Pellegrini amanhã, dia 7 do 11. E não perca, faça sua inscrição aqui no canal, já aciona aí pra você receber a notificação e tem dois vídeos aqui do lado que eu recomendo pra você. Até o próximo momento do hidromel aqui no Tassicopo.